Você se lembra que quando eu falei nos fatores ali de possíveis, o que pode ter propiciado o fracasso, as áreas cinzas. E uma delas foi exatamente a questão da comunicação. O que eu quero dizer com comunicação? Eu sou da geração de regra de cálculo. É, mentira. Não, mas na aviação a gente usa regra de cálculo. E aí o que acontece? E aí vem hoje em dia, é Twitter, é Snap, não sei o que é lá. É muito meio de comunicação. Isso é muito bonito para quem tem aí vinte e poucos anos. Mas no meu caso é bem complicado, porque o meu cérebro já é formatado de uma maneira muito cartesiana. E essas ferramentas de comunicação, hoje em dia, elas não são cartesianas. Elas são bem diferentes, tem tudo a ver com a maneira que as pessoas, que essa geração de, sei lá, pós-adolescente hoje vive. Então, qual é a minha dica? Se você não sabe, não tente fazer. Por quê? Porque vai quebrar a cara. O que eu quero dizer com isso? Comunicação em mídias sociais é uma coisa muito complicada e exige uma especialização muito grande. não tem nada a ver com marketing, não tem a ver com teoria de comunicação, mas tem a ver com ferramentas. E aí a gente está falando em indicadores e um monte de coisa. Então, tu imagina, tu pega um, como é que tu vai impactar o teu público? Claro, depende qual é teu público, mas tu está falando de um, exatamente, tem que conhecer o público. E tu tem que falar a mesma linguagem que o teu público. Então, se o teu público está tweetando, tu tem que estar tweetando também. Eu não tenho conta no Twitter. Aliás, nem sei como é que vai. Então, isso é uma coisa que, assim, não se aventure nessa seara se você não tem um bom conhecimento disso ou não queira dedicar um bom tempo para isso, porque consome muito tempo. Ah, eu poderia ter aprendido? Claro que eu poderia ter aprendido, mas não era minha atividade de fim. Posso meter o bebeiro aqui? É que, na verdade, existe uma grande visão que qual é o tipo de negócio que tu está fazendo. Se é business to consumer, né, a gente chama B2C, ou se é B2B, que é business to business. Ou seja, se vai vender para o mercado corporativo, aí, menos do que comunicação, o que interessa muito mais é a venda, né, a estrutura de canais de venda e de uma estrutura de venda. De qualquer maneira, existe um indicador muito importante, que é o que a gente chama de CAC. CAC, né, é o CAC, custo de aquisição de cliente. No caso de B2C, isso é o que que tu vai investir em marketing, em quais meios, né, porque hoje em dia o CEO, né, negócio de investir em, para ter busca, nos mecanismos de busca, né, é o maior investimento que se faz em marketing B2C, e é o mais eficaz, o mais efetivo. Mas isso tem um custo e tem que saber quanto que tu tem que investir para conseguir um cliente. Isso tem que ser medido, varia de negócio para negócio, né, e isso é o que, às vezes, as pessoas, esse indicador é fundamental para quem está começando um negócio B2C. O negócio B2B, saber canal, né, custo de comissão, é mais tradicional. Nós temos perguntas aqui, certamente, para mais de meia hora, e todas elas estão bem interessantes. Mas agora, só assim, para completar, Kautchuk, aqui veio uma que até a Nancy vai gostar de ouvir. Meu filho, engenheiro, está viajando para o Chile e assistindo pela internet o evento. Olha só, que beleza. E aí, então, veio uma pergunta que seria ainda dentro da área de comunicação, acho que, em parte, tu já abordasse isso, mas o que que deu errado? Pergunta ele com a empresa de comunicação. Bom, como eu comentei com vocês, eu tinha uma limitação de recursos. E aí, o que que acontece? E aí, eu tinha duas opções. Ou eu contratava uma agência de comunicação com o dinheiro que eu tinha, ou eu não contratava. E, bom, era bala de prata, então, dei o tiro errado. A bala de prata não? Era de chumbo. Era de chumbo, exatamente. Era de chumbo, tipo, a péssima qualidade. Então, o grande erro foi esse. Eu me lembro que, assim, ó, tinha algumas peças, porque o que que a gente fazia? A gente tinha fanpage no Facebook, tinha site, tinha website pra venda, aquele negócio todo. Mas eu me lembro que, no Facebook, então, a ideia era fazer postagens a cada dois dias. Ah, botar foto. Assim, as primeiras peças que eles me mandaram, assim, eu chorava, eu chorava. Porque eu dizia assim, quem é que vai comprar alguma coisa com essa aparência que vocês estão dando aqui? Então, chegou um ponto que eu estava ensinando pra eles como fazer a abordagem. Aí eu disse, não, agora chega. E, só que aí que tá, sabe, engenheiro, acho que sabe fazer de tudo, né? Então, principalmente, né? Meu pai que dizia assim, tu que é engenheiro, como é que faz isso? E aí, chegou um ponto que o tio só disse, ah, eu vou tentar fazer. Mas, por isso que eu digo, não se aventurem nessa área. Principalmente quem é da área de ciências exatas. Porque é bem complicado de se comunicar que não seja através de equações. Eu também cometi esse erro. Derivada de segunda ordem, então nem pensar. Eu sempre busquei negócios B2B, porque, embora não saiba vender, é muito mais fácil tu contratar um vendedor do que tu te comunicar com o mercado. E contratar a empresa tradicional de marketing, aquelas empresas que faziam assessoria de imprensa e tal coisa, ou barata, né? Aqueles guris que estão começando lá, que dizem que é o negócio errado. É o negócio errado. Rússimos. 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 Legenda Adriana Zanotto